Olá! Começando mais um vídeo aqui para o canal. Começando o vídeo hoje na praia da Enseada. Olha que lindo, né? Vamos começar com energia positiva? Vai dar 9 horas da manhã ainda. A Sofia queria ver a praia, a gente veio aqui ver a praia com ela. A Sofia é fogo. Esqueço que nem abriram ainda porque tá fora da temporada. É quinta-feira hoje. É quinta-feira. Corre, corre, corre. Toca aí, Sofia. Toca aí. Corre, corre, corre. Peguei. Ai, chega que eu sei. Olha lá a Sofia vindo correndo. Eu tava ali filmando a água e a Sofia é doida para entrar. Ei, Sofia! Olha ela, ela vem correndo. Vem, dê mão. Vamos? Corre, Sofia! Você quer saber de bagunça? A gente veio tomar café e trazer ela para dar uma olhadinha na praia. Ela queria porque queria ver areia, ver praia. Faz tempo, né? Por causa da pandemia. Faz tempo que ela não vê praia, essas coisas. Olha. Tem pouquinha gente, tá vendo? O que eu percebi por aqui é que quase ninguém tá usando máscara porque é o ar livre, né? Antes sim, pensei que antes isso aqui tava proibido pisar o pé nessa arena. Agora eu tô aqui. Minha máscara tá aqui na minha mão. Tô sem máscara também, tá na minha mão. Quando eu for pro calçadão vou colocar. Ali o hotel Casagrande é maior grandão. Tem esse quiosco aqui na frente, que é só do Casagrande. Tem aquele outro prédio, aquele outro ali. Meu Deus! É academia, tudo de bom aí dentro, minha filha. Deixe meu canal crescer que eu vou me hospedar aí e faço um vlog inteiraço dentro desse hotel. Já pensou? Um dia o canal crescer e eu... Ave Maria, né? Sonha, minha filha. Sonhar não custa não. Ai, não é não? Tá criando uma nuvem ali, ó. Vai chover. Então tá, tá combinado, tá gente? Deixa like pro meu canal crescer. Também faz parte do hotel. Bonito. Gente, olha. Tô indo lá na casa da minha mãe. No final dessa ciclovia aqui é a casa da minha mãe. Olha o caminho que eu tenho. Aí... Olha lá, ó. Vou gravar aqui rapidinho. Aí... Lá no final, virando à esquerda, passando aquele morro lá e a praia. Dá 30 minutos andando e 10 minutos de carro. Se não tiver trânsito, 8. Legal, né? E ali é o mercadinho onde eu fujo e vou de vez em quando, sabe? Quando falta um tempero, uma coisa, eu vou ali rapidinho correndo. Aqui, ó. Aqui se eu faço daqui da minha casa até lá, o final dá 15 minutos andando. Aí quando eu quero fazer uma caminhada de 30 minutos, eu vou até lá e volto. Mulher, eu tava num condicionamento físico tão bom que eu ia até lá correndo e voltava rapidinho. Olha o caminho, o que que eu vejo? Um monte de... De pé de jaca. Eu não gosto muito de jaca não, mas olha esse pé. Tá carregadão de jaca. Não tá? Dá pra ver aí? Não sei se dá pra ver, mas tá carregado. Imagina passar aqui embaixo e uma jaca cair na cabeça. Vai, minha filha? Né? Antigamente aqui tinha muito pé de fruta nessa avenida toda aqui, ó. O pessoal joga muita bagunça aqui, ó. Restos de obra, de tudo. Senão ia ser bem bonitinho, né? Tem pé de um monte de coisa aqui nessa rua, nessa ciclovia. É legal, né? Ele tá tentando abrir o portão. Bingo! Vai ficar do outro lado que tu tá tentando muito. Olha lá, ele vai abrir. Ele vai, vai. Olha lá, ó. Olha lá. Vai Bingo, abre Bingo! Não conseguiu abrir não! Vem Bingo, vem! Tá, tá bom! Tá, tá bom! Que é a missinha? Êêêêêêêê! Que foi? Foi ele que abriu, Sofia. Ô Bingo! Bingo, ó! Pera aí! Bingo, ó! Ela quer que ele abra o portão. Vai lá, Bingo, abrir o portão. Vai! Agora ele tá esperto. Pera aí, pera aí! Abriu o portão? Vai lá, Bingo Eu não vou brincar não Estou toda arriscada já Sofia me arriscou Abriu o portão? Olha a Sofia chorando, está ouvindo? Quer subir Vim aqui filmar as coisas da minha mãe Vim pegar o chachinho que ela me deu Olha que bonito, Antúrio Vamos ver Ela comprou aqueles potinhos Igual o meu Ave Maria, ela veio caindo Dois, um cachorro lá na loja No vídeo de ontem Eu falei que se era uma raposa Onde menina, que você está com cara de raposa É um gato E um cachorro Eu pensei que isso aqui era uma raposa Estou aqui na minha mãe, vou dar uma olhada na orquídea Que está nascendo Ela falou para mim que está nascendo orquídea Vou ver Olha que bonito, ela tem três tipos de orquídea aqui Ah mulher Aqui bem lembrado Tem casca de pinos Está plantado junto com outras plantas aqui E dá bastante orquídea A volta e meia tem aqui Tem três tipos Ah é bem lembrado Eu vou pegar carvão Vou pegar carvão Né E vou Vou tirar uma muda dessa planta aqui também Até já arranquei aqui E minha mãe está subindo Ela vai me encher o saco Ou não, né Tem bastante muda aqui É bonita Né Ô mãe Tá vendo, Mariana Ó, já peguei carvão ali de dentro Da churrasqueira Eu tenho que vir aqui Vou dar uma organização aqui para minha mãe, viu Nessa bagunça aqui, ó Né Vou gravar aqui organizando para minha mãe Minha mãe está sem tempo Tempo Então está bem bagunçadinho aqui Acho que eu vou organizar aqui para ela Tem que trazer meu tripé Vai ver, Mariana Mas nem vou falar para ela que eu vou vir Senão ela vai me cobrar Eu peguei o carvão ali de dentro Né Aqui, ó Só coloco aqui nesse vasinho Eu comprei casca de pinos Eu vou plantar igual a vizinha falou Vizinha de Instagram Né Vai ficar bem bonito Eu vou arrancar os matinhos dela Ó, ela está ficando maiorzinha, ó Porque ela era bem pequenininha Agora isso aqui eu vou arrancar Ela está indo para frente ainda Tá Eu falei Eu falei ainda agora aqui Que qualquer dia eu vou dar uma Vim organizar aqui Que tu está sem tempo Limpar, organizar Ó, ficou bonita aí, ó O que foi, mãe? Que tu falou que vai Ó, mãe, tu plantou onde a rosinha A muda de rosa que eu te dei? Aqui, ó Ó, aqui, ó Pegou? Ó, meu Deus Será que vai pegar? Ah, secou Não, ela estava brotando O que ia acontecer com ela, hein? É água Falta de água Mas eu coloquei água Deixa aí Gente, já voltei para casa Me dizem aí nos comentários Se vocês gostam desse tipo de conteúdo Mostrando um pouquinho da rotina De passeio Dessas coisas Porque aí Eu posso postar esse tipo de conteúdo Nos sábados Tá bom? Nos sábados Hoje é sábado Eu posso postar esse conteúdo Como eu As minhas bolinhas Parece que vão dar certo Tá tudo sob controle aqui Mais ou menos, minha filha Porque eu tenho roupa pra caramba Pra arrumar E já tá de noite, sabia? Vou virar pra vocês verem a bagunça Tá bom? Ó, tenho roupa pra caramba Pra arrumar Mas, queridinha Isso não é a hora de arrumar a roupa Deixa aí Fecha as cortinas E bora assistir uma televisão A vida não é Só roupa, só casa, né? É isso, gente É o meu manjericão Tô sentindo um cheiro de comida Esse danado aqui Cheirando na minha cabeça Aqui no meu nariz Tá bom? Deixa o seu like Se inscreve no canal E me diz Se gosta desse formato de vídeo Até o próximo Tchau Tchau